O Irapuro Amanhã, amanhã, nessa clareira o sol se despe feito brincadeira Envolve quente a todo ser vivente Tapereba, canela tapinduana Não faço nada que perturbe a doida, louca, passarada Ou iniba qualquer planta dormiteira Ou assuste as guaribas da arueira Em contraponto com pardais urbanos Tão felizes e soltos dentro dos meus planos Mais boquiaberto que os meus vinte anos Indóceis e livres como eu Música Ai, ai, o mato cheira o céu O roxinol no meio do Brasil O Irapuro canta pra mim Eu sou feliz só por poder ser Só por ser de manhã, 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 manhã Nessa clareira o sol se despe feito brincadeira Envolve quente a todo ser vivente Tapereba, canela tapinduana Não faço nada que perturbe a doida, louca, passarada Ou iniba qualquer planta dormiteira Ou assuste as guaribas da arueira Em contraponto com pardais urbanos Tão felizes e soltos dentro dos meus planos Mais boquiaberto que os meus vinte anos Inocente e livros como eu Música Não faço nada que perturbe a doida louca Passarada ou iniba qualquer planta dormideira Ou assuste as baribas na doera Encontro a tonto com barras urbanos Tão felizes e soltos dentro dos meus planos Mais do que aberto que os meus vinte anos Inocentes e livres como eu Inocentes e livres como eu